Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu vou trazer mais uma alteração da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394, de 1996. Dessa vez, ela foi alterada pela Lei 13.868, de 3 de setembro de 2019. Ela vai trazer algumas alterações no que diz respeito ao Sistema Federal de Ensino. Então, sem mais demoras, vamos à análise que esta lei trouxe para essa alteração da LDB. E se você não quiser perder nenhuma alteração da LDB, se você quiser realmente uma análise sobre a legislação, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e, qualquer dúvida, você pode escrever aí nos comentários, que vai ser um imenso prazer conversar com você. Então, vamos lá às alterações. Então, vamos lá. Primeira alteração, ele está no artigo 16. Então, no artigo 16, ele coloca o seguinte, o Sistema Federal de Ensino compreende o seguinte, as instituições de ensino mantidas pela União, ok? Não houve alteração. Agora, a alteração vem as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Bom, por quê? Qual foi a diferença? A diferença é que nós temos aqui, as instituições criadas foi suprimida, então nós não temos mais aqui as instituições de educação superior criadas pela iniciativa privada e as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Eu ainda não achei uma explicação lógica para isso, tá? Agora vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui. Qual é a diferença? Você pode ter não só uma instituição criada pela iniciativa privada, mas você pode ter também uma instituição de ensino pública que foi criada pelo poder público e passou a ser administrada pela iniciativa privada. Então ela passa a fazer parte do Sistema Federal de Ensino. Isso fazendo uma analogia com algumas políticas públicas, a gente pode relacionar com o programa Futurice. O que é o programa Futurice? Quando você tem a iniciativa privada financiando a instituição pública, ou seja, aquela instituição pública foi criada pela iniciativa pública e passou a ser administrada, passou a ser mantida pela iniciativa privada pela iniciativa privada. Como a gente não tinha uma regulação sobre isso, uma regulamentação sobre isso, então agora o artigo 16 ele deixa essa brecha para que a instituição de educação superior não tenha sido somente criada pela iniciativa privada e mantida pela iniciativa privada. Essa foi a primeira alteração no artigo 16 da LDB. A segunda alteração vai vir no artigo 19. O artigo 19 diz o seguinte, as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias privadas administrativas. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público, ok? Não houve alteração, aí nós temos uma alteração aqui. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e, ok? E em seguida a inclusão das comunitárias. Então nós tínhamos duas categorias, públicas e privadas. Agora a gente passa a ter três categorias públicas, privadas e comunitárias. As justições de ensino que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem classificar-se como confessionais atendidas a orientação confessional e ideologia específicas. Então, ou seja, o que é uma escola confessional? O que é uma instituição de ensino confessional? Uma instituição de ensino confessional é aquela que pertence a uma igreja ou ela pode não pertencer a uma igreja e ela ter uma ideologia religiosa ali nela. Então, por exemplo, eu tenho a Pontífice Universidade Católica, eu tenho a PUC, eu tenho Mackenzie, eu tenho o Colégio Adventista, então eu posso ter qualquer instituição de ensino que seja confessional dentro de uma ideologia específica. Eu posso ter uma escola do Candomblé, eu posso ter uma escola cardecista, eu posso ter uma escola católica, eu posso ter uma escola, enfim, tá? E isso pode ser, essa escola confessional, ela pode ser tanto privada quanto comunitária quanto comunitária. E a pública? A pública permanece laica, tá? A pública, ela não pode ser confessional. A outra inclusão, as instituições de ensino, que se refere os incisos 2 e 3 do caput deste artigo, podem ser certificadas como filantrópicas. Então, nós temos outra inclusão aqui, que mesmo essas escolas privadas escolas ou comunitárias, elas podem ser filantrópicas. Ou seja, uma escola filantrópica é aquela que não obtém lucro, tá? A escola comunitária, na forma da lei, é aquela criada ou mantida por um grupo de pessoas ou de empresas. Então, ela não é de uma pessoa só. Ela é comunitária. Ela faz parte de uma comunidade, ela faz parte, sei lá, de uma instituição, por exemplo, um grupo de pessoas que cria uma escola comunitária e ela pode ser certificada como filantrópica. Ou seja, ela não precisa obter lucro para ela ser filantrópica, ela não pode obter lucro. mas eu posso criar uma escola comunitária obedecendo essa legislação. A outra alteração vem, por fim, no artigo 19, ou no artigo 20. O artigo 20, ele vai me dizer o seguinte. O artigo 20, eu tenho todo o artigo 20 revogado. Então, o que nós tínhamos antigamente no artigo 20? O artigo 20, ele me organizava essas categorias de instituições de ensino privada. Ela regulamentava aqui a instituição privada, em particulares, comunitárias. A comunitária, inclusive, ela já sofreu várias alterações. Em 1996, eram as instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativa de professores e alunos. E isso foi modificado. Em 2005, ela sofreu uma alteração. Então, comunitárias, assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativa de pais. Cooperativa de pais, incluíram os pais, professores e alunos que incluam em sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Em 2009, ela foi alterada novamente comunitárias, assim entendidas instituições por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, porque aí mudou o entendimento de cooperativa, sem fins lucrativos que incluam em sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Então, para ela ser comunitária naquele contexto, era sem fins lucrativos. E isso foi revogado a partir da Lei 13.868 de 2019. Em seguida, nós tínhamos as confessionais, que eu já expliquei o que era confessional, e a filantrópica. Então, este artigo, então, o artigo 20 inteirinho, ele passa a ser alterado, ele passa a ser revogado e o que vale, então, são essas alterações no artigo 19. Com esse entendimento de públicas, sendo entendidas e criadas ou incorporadas e mantidas e administradas pelo poder público, e privadas, entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, isto é, ela obtém lucro, e as comunitárias na forma da lei, que eu já expliquei aqui, podendo, tanto a privada quanto a comunitária, ser confessional e ser filantrópica. Muito bem, eu espero, sinceramente, que isso tenha te ajudado, espero que você tenha compreendido as alterações na LDB. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, escreva, é um imenso prazer estudar junto com vocês, aprender junto com vocês. Não se esqueça do seu like, se você gostou do vídeo, se você entendeu essas alterações, então, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos pra que a gente possa conhecer melhor a LDB e compreender as alterações que estão vindo. Aqui nas descrições do vídeo tem uma playlist com todos os vídeos de LDB e todas as alterações que nós estamos tendo, ok? Ah, e tem um detalhe muito importante, agora também tem simulado aqui no canal. Também tem uma playlist aqui com simulado. Se você tá estudando pra concurso público, então clica aqui no simulado e bora estudar, aprimorar os seus conhecimentos, se preparar para os concursos que estão vindo. Um forte abraço e até o próximo.